A resposta está lá, é a pergunta que nos leva... Uuuuh! Yeah! Ateceu-me! Ateceu-me! Não, e acho que sim, pá, acho que... Foi uma revolução a todos os níveis, pá. Foi, mas eu acho graça que eles não... E com a banda sonora do trailer do Marilyn Manson, pá. Quando o Marilyn Manson ainda era alguém no mundo da música... Verdade, ele era a figura do punk rock dos anos 90. É. The Matrix. Isto é muito cyberpunk também, não é? Completamente. Amigos e amigas, palmas, chegámos ao podcast número 100! Parabéns a nós! Uma palmadinha nas costas. Este barulho lá atrás, que eu inseri em pós-produção, lá está. Foi gravado. O aplauso, nós temos a linha do aplauso aqui a pescar. Esperava chegar ao 100? Eu espero chegar ao 200, pá, e por aí fora. Ok, ok. Isso é que é fezada. Depende só de nós, não é? Quisemos assinalar isto em grande, não é? É, sim. O que é que vamos fazer assim de diferente para o número 100? Nem era um filme que tu gostasses, nem era um filme que eu gostava. Tinha que ser um filme que ambos... Gostassem muito. Muito. Mais para a frente, vamos ter uma entrevista em exclusivo com um... Um ator. Um ator do universo Matrix. E já lá vamos, acompanhem-nos. Que esteve a contracenar diretamente com o Keanu Reeves, numa cena chave. Vamos lá então voltar para 1999. Era uma altura... O ano de 99 foi o ano do Caraças para o cinema, devo dizer. É pá, mas eu acho que o século XX terminou com a fasquia muito elevada com este filme, com a estreia desta vez. Sim. Mesmo dentro do universo da ficção científica, estávamos prontos para entrar no século XXI, não era? Eu quando saí da sala de cinema, após ter visto o filme, ainda vinha a tentar assimilar tudo o que tinha acabado de ver. Sim, sim, sim. É pá, foi um choque. Nada me tinha preparado para aquilo que eu iria ver. Eu lembro... O filme estreou com alguma calmaria, não é? As pessoas não sabiam bem que filme era este. Vinha sem grande poupa e circunstância. Fixo. O site, whatisthematrix.com, era o site oficial daquilo. Sim. Os gajos não te explicavam o que era o Matrix. As pessoas iam para o filme sem saber o que era aquilo. Percebias-se apenas que era um filme de ficção científica que tinha lá porrada, não é? Exatamente. Mas pouco a pouco o público começou a perceber que tínhamos aqui algo mais, não é? É verdade. É um filme ambicioso, conseguiu o efeito notável de, para além de ser um filme de ficção científica, como eu já tinha dito, é uma mistura de influências como animação japonesa, artes marciais típicas dos filmes de Hong Kong, anime e até uma pitada de Lewis Carroll. Concordas? Com Lewis Carroll já não sei tanto. Mas com tudo o resto concordo sim. Aquela coisa de atravessar para o outro lado do espelho, entrar noutra dimensão, noutra realidade. Alice no País das Maravilhas. Exato. Eu acho que o Ken Reeves arriscou bastante, porque ele tinha vindo de uma experiência da ficção científica que não tinha corrido tão bem, que foi o Johnny Mnemonic, e ele mesmo assim decidiu arriscar e a bem da carreira dele. E foi para a quarta ou quinta escolha. Ainda por cima ele não tinha sido... Não sabes quem era a escolha número um? Não, não. O Will Smith. O Will Smith era para ser... Ele recusou o papel e mais tarde disse que se arrependeu redondamente. Pois, como é óbvio. Como é óbvio. Assim como o Tom Selleck já se arrependeu de mil e uma coisas que recusou. Sabes para fazer o quê? O Wild Wild West. Epá, pois. Já percebi porque é que ele se arrependeu. Exatamente. Este filme encerra um sem número de referências a mitos e filosofias que vão desde o budismo ao hinduísmo, ao cristianismo, ao existencialismo e até ao niilismo. É verdade. Os filmes mais evidentes são mesmo a alegria da caverna do Platão. É verdade. E agora, quando chegaste aqui a casa, eu fui buscar a minha The Ultimate Matrix Collection para te mostrar todo o vaidoso. Nós estamos aqui a ver. É verdade. Com leaflet e tudo. Tem aqui um livrinho. Epá. Tem aqui um livrinho muito giro. Muito fixe. Tem aqui todo o franchise embutido nesta caixa. Sim, sim. Eu gostava só aqui de vir aqui. Há uma carta que os Wachowski escreveram aos fãs. Os realizadores escreveram aos fãs. Eu gostava só aqui de ler. Sim, porque eles raramente apareciam em entrevistas. Aliás, o primeiro filme perdeu o fim. Ainda apareciam. Ainda apareciam qualquer coisa. Mas eles sempre foram uma dupla muito recusa. Reservada. Mas eles escrevem assim. Eu acho que é interessante ler aqui este ponto de vista que é. Quando o New York Times pede a Hollywood que produza filmes de ação que sejam barulhentos, estúpidos e óbvios, poderíamos ser induzidos a perguntar, a menos é claro que estejamos de acordo com a publicação tão respeitada, a perguntar porquê. Então porquê que Hollywood quer que os filmes tenham que ser barulhentos e estúpidos e óbvios e não há aqui... É cinema fast food. Nós vivemos numa era de cinema fast food. Mas os Wachowski não concordaram nada com isso. Pois não. Eles antes de serem realizadores, eles começaram como argumentistas. e eles... Inclusive há uma história sobre eles, que eu não sei se é verídica, mas que eles para perceberem se conseguiam colaborar em conjunto como uma dupla, que passaram um ou dois anos a construir uma casa em madeira... Tipo team building. Team building. Tipo um objetivo. Para perceberem se conseguiam colaborar em equipa porque o caso de realização... Isso tem ar de rumor, mas ok, pode ser, pode ser. Eu comecei por dizer que não sabia se era verdade. Essa foi a estratégia que eles utilizaram antes de... Mas eles são inseparáveis. Ainda hoje são inseparáveis. Aparecem nas entrevistas sempre juntos. Um termina as frases que o outro começa. Enfim... Há ali muita sintonia entre os dois. Mas o que é que é o Matrix? O que é que trata este primeiro filme? Aliás, que... É provável que já haja... Antes de haver uma trilogia, não sabíamos... Quando o primeiro filme foi feito, não sabíamos se iria haver uma trilogia nos próprios autores. Mas, apesar de eles terem a intenção de o quererem fazer, não sabiam se seria... Muito dependeria do resultado das primeiras. Porque eu acho que o primeiro filme funciona muito bem. O primeiro filme tem um princípio e meio e fim. Sim, sim. Embora as peças continuem todas em cima da mesa. E é, de longe, o melhor dos três. Sim, sim. Ele funciona melhor. Então, o que é que é isto? O Matrix é um mundo onde a inteligência artificial da Matrix se apoderou de tudo e de todos, mas que ainda precisa de cultivar os humanos para produzir energia. Os humanos permanecem adormecidos, mas o seu subconsciente vive num mundo criado pela Matrix. O Neo é... Neo? Neo! Neo! Mr. Anderson! De repente, imaginei o Keanu Reeves em luzes de neon. Ah, Neo! Tipo num mostrador de um hotel. Sim, sim. Então, o Mr. Anderson, antes de ser Neo, é contactado pela resistência humana no interior da Matrix e é-lhe dado a escolher ou permanecer adormecido ou acordar para a realidade. Zion é o último reduto da resistência humana contra a Matrix e Neo é considerado o eleito. Neo? Mas quem é que diz Neo? Eu digo Neo. Isso é ridículo, meu. Pronto. Eu digo Neo. Está bem? Também dizes o Keanu. O Keanu. Mas ele é avaiano, por isso podia ser Keanu Reeves. É considerado o eleito, uma espécie de profeta que irá libertar a humanidade da Matrix. Hoje aquilo parece elementar, mas é porque, entretanto, o cinema foi-se adaptando a esta ideia de realidades virtuais. E também porque nós já o revimos várias vezes. Certo, certo, certo. É um facto. Lá pelo meio, os irmãos Wachowski, apaixonados pelo cinema de Hong Kong, foram buscar o mestre chinês e coreógrafo Yuan Wu-Ping. Obrigado por dizeres o nome, que eu se calhar não ia lá tão facilmente. Ficou responsável por coordenar e treinar os atores para todas as cenas de pancadaria. Não, não foi só ele. Houve vários coordenadores de sequência de disputa. Foi ele o principal. É ele o mentor. E deixa-me dizer-te. E daquelas sequências de cabos. Hollywood, exatamente. Ainda não tinha visto um filme tão limpinho em termos de porrada. Eu não sei se isto faz sentido aquilo que eu estou aqui a tentar explicar. Eu acho que faz todo sentido. Ainda não tinha visto cenas de luta tão bem filmadas. Quase como que um balé. De repente. Com um big budget. Nós podemos ver um filme de porrada. Que não era chunga. Normalmente é low budget. É tudo low budget. E aqui não. Aqui foi alta porrada. De alta cilindrada em rotação. Filmada ao mais alto nível. E eu digo-te uma coisa. O filme ganhou vários prémios. Ganhou quatro Oscars em categorias técnicas. Ganhou todos os Oscars para os quais foram nomeados. Foi melhor edição. Estuda de som. E edição de som. E efeitos visuais. E o que me surpreendeu mais. Foi não ter ganho de melhor fotografia. Porque a fotografia é das coisas que mais realça no filme todo. Sim. A fotografia de Bill Pope é simplesmente. Os gajos têm uma abordagem diferente. Temos o universo real. É tudo muito simétrico. Muito. Isso é o Matrix. Perfeitinho. O universo do Matrix é todo ele muito simétrico. Tudo incrível. E depois tens o mundo real. Que é sujo. Sim. Desconexo. Descentrado. Mas toda a luz. Toda a iluminação de todos os locais. Aquele verde escuro. Muito presente. Os gajos fizeram uma comic book do filme. Para servir de storyboard. Para definir muito bem. Como é que todos os planos haveriam de ser. Portanto houve aqui um cuidado extremo. Sim. A nível estético. A nível estético. Houve um cuidado. E conseguiram. E ainda por cima tem um elenco bastante sólido. Com o Keanu Reeves a encabeçar o elenco. Mas depois tem um. O Laurence Fishburne. O Hugo Weaving. A Carrie Ann Moss. E o Joe Pantoliano. Epá. Deixa-me te diga. É um daqueles elencos que por acaso funciona bem. Epá. Mas não havia grandes garantias. Nenhum deles. Mas todos eles são gajos com provas dadas. Mais ou menos. Mais ou menos. Havia aqui ainda um profundo desconhecimento. Se esta malta conseguiria ou não carregar às costas um filme de fenómeno mundial. Em relação ao Bullet Time. Sim. Muitos julgam. Para quem não está a lembrar e tenha vivido numa toca nos últimos anos. O Bullet Time é quando nós vemos uma sequência acontecer em câmera lenta. E a câmera se move a uma velocidade normal. Sim. Sim. O primeiro caso de Bullet Time no cinema foi num filme sul-africano chamado Kill and Kill Again. Mais tarde viria a ser experimentado em videoclipes como o Like a Rolling Stone dos Rolling Stones. Realizado pelo Michel Gondry. E não só disso. Também publicidade. Ou o Midnight Hoover dos Accept. E em publicidade era usado. Mas seria então John Gaeta. Com bastante frequência. Sim. Seria então John Gaeta. O técnico de diferentes especiais deste filme. A aperfeiçoar a técnica que revolucionou o cinema de ação nos anos seguintes. Sim. De repente não havia um filme de ação que se prezasse que não tivesse uma espécie de Bullet Time alvores lá pelo meio. E até chegou a ser parodiado e feito em alguns filmes. Claro. Mas também para além do filme também a banda sonora. O fenómeno foi tão grande que a própria banda sonora. Eu acho que toda a gente tinha a porcaria do CD e do álbum. Tinha nomes como Rage Against a Machine. É pá. Há lá uma música que é Club To Death. Sim. Morta à palada. Club To Death. Eu sabes que eu na altura imaginava que era tipo clubbing. Dançares na discoteca até morreres. Ah tá bem. Era tipo isso. Os Propeller Heads que são uma espécie de un-hit wonder. Aquele gajo que fez o Furious Angels. O Rob Dugan. Que depois também voltava para a escola. Ou seja, até o álbum era um álbum do Caraças. Do Caraças. Vamos passar ao nosso entrevistado. Então é o seguinte. Se vocês estão recordados. Há uma cena. Neo vai visitar o oráculo. E o oráculo quem é? É uma espécie de adivinha tudo que vive dentro do universo do Matrix. É um programa. É um programa. Exatamente. Tem capacidades únicas. Então o Neo é convidado a ir visitar este oráculo. E no processo quando vai ter com o oráculo? Está numa sala de espera não é? Cruza-se com uma criança que está sentada no hall de entrada com um aspecto que parece o Buda. Exatamente. Cabeça rapada. Esse jovem que devia ter 10, 11 anos. Exatamente. Qualquer coisa que o valha. Já é um rapazinho adulto. E nós conseguimos chegar ao contato com ele. Ao contato com ele. Na Austrália. Porque aquilo que foi rezado na Austrália. Na Austrália. Sim. Não tínhamos dito isso. Ele ainda lá vive na Austrália. Já é um homem feito. Faz teatro e uma série de outras coisas. Exatamente. Nós conversamos com ele. Chama-se Roan Witt. E... Epá vamos já direto à entrevista. Exatamente. O que tem Roan Witt para nos dizer. Para nos dizer. Exatamente. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Hi, how's it going? Do you know Yuri Geller? Yeah, yeah. The famous... Yeah, of course. The famous... Magician. He was Russian, wasn't he? Yeah, he was an illusionist. Ben Spoon. So, Roan. 1999 was a big year in your life. You starred in two films. Somewhere in the Darkness. Where you played the main role as Frankie. And The Matrix. Where you have almost a cameo scene as Spoon Boy. How was that the experience? Well, the experience was... It was brilliant. I got to spend... It was a little over a week on set. Because they had to shave my head. And so, the directors thought it was a bit of a shock. For a ten year old kid to all of a sudden shave his head. And I had quite long hair. So, they gave me a week on set just to get used to the environment. And to meet people. And to understand what they were doing. And to kind of describe the plot of the film really. And what was going on. And they... Yeah. So, it was brilliant. They shaved my head. Over several days actually. They kind of... They gradually cut my hair shorter and shorter and shorter. Until they got out a face razor. And then went completely bowling ball on me. So, you actually met Keanu in the whole... Because the way the scene was shot. I thought maybe he wasn't there with you. Yeah, no. He was very much in the scene. It's very unusual for them to split up scenes like that. Unless one of the other actors has a prior engagement. Usually, it's really important for both actors to be there. To provide eye lines. And so, the scene plays believably. Yes. And... No, he was... He was there. Yeah. And so, Keanu Reeves was great. He came to the makeup truck with me. And was there for when I got my head shaved. And he was kind of sitting next to me and asking me questions. Because, understandably, as a ten-year-old, I was a bit frightened about having that done. Yeah, yeah. You have curly hair. Well, I didn't originally. I had kind of straight blonde hair. And then I shaved it all off and it came back curly. Which was weird. Many stunt doubles and coordinators said he had to learn all the martial arts for the scenes. And that he was, in nine months of training, he was at the level of Jet Li or something like that. Yeah, he was very dedicated. Every time he wasn't on set, he would hang his jacket. You know how they had quite long jackets in the film? Yeah, yeah. He used to hang that on the craft service's truck. He used to hang it on the door there and would practice. Be constantly practicing punching and kicking and stuff. Yeah. And I think it was quite hard for him because I'm pretty sure he had an injury as well. I'm not too sure when he got it. Yeah, I think he had several injuries. Yeah. It was very physically demanding, the whole film. Did you actually have a spoon on your hand or was all CG all the time? No, we did a few takes with a spoon and then we did a few takes without a spoon. And then the effects team came in and held up various balls on the end of sticks. So one was like a shiny ball, one was a matte grey balance ball. And from that they were able to get the reflection in the spoon and determine kind of the play of light on the spoon. And then they fixed it all in CGI. You have a twin sister that also appears in the background scenes, right? Wow, correct. Yeah, good research. IMDB, my friend. Were the Wachowski brothers present when your scene was recorded? Yeah, they were the directors. So they oversaw absolutely everything. Oh yeah, because there's some internet... I think it's just a rumor. Yeah, probably. That says that most of the scenes they weren't even present, especially in the sequels. But in the first movie that didn't happen. Yeah, no, not at all. They were always there. It was their baby. They had worked forever on the script and the storyboard. I think, did they draw? I'm not sure if they drew the storyboard, but it was beautiful. It was like a cartoon, like a comic book really. And they were very, very passionate about the film and had a very specific way of... They had a very specific way it needed to be done and how they saw their vision. So they were there, always on set, giving direction. Do you have any personal theory about that notion of reality as a thing? You made your own... Well, the notions that your character presents. There is no spoon. It's like you make your own reality. Yeah, I'm always very surprised and flattered about how many people remember it. But it's really, it's to do with the quality of the writing and just the direction of the scene, I think. I think it's really powerful, but that's actually a really good question. I don't like to very often say what I think about the film because everyone has very strong opinions about what the Matrix actually is and what it means and what it means to them. So, but I think that it can mean whatever you think it means in short. Yeah. You're getting away. You're getting away. Yeah, I'm running away. But it does, I think it sums up very briefly the concept of the Matrix. And yeah. Did you watch the movie how many times? Oh, I've only seen it once and that was about... Yeah, yeah, yeah. That's incredible because I watched it maybe 15 or 20 times in my life. Probably. You can see it's seen on YouTube. It's isolated in YouTube. So you can see it's seen over and over. Oh my gosh, how embarrassing. It's funny because the first time I saw the movie I was maybe 15 years old. I was very young and I couldn't grasp all the notions and concepts the movie was presenting. And I watched the movie when I was like 18 years old, 20 years old. And every time I watched it, I was learning something new, understanding the things a bit different. And I, it was... Your perspective changes along the years. Exactly. So I thought maybe you as an actor, you could understand the movie differently as you were growing up. It does, there are so many different kind of allegories to different things that you don't really quite understand until a little bit later in life. And I've kind of... There are times, even though I haven't really... I've only seen it once. There are times when you think back to it being like, Oh yeah, I guess that's what he meant by that. Oh, is that what that means? So... Yeah. Yeah. We're going to talk about the Roan. But for now, we're going to record here a interesting abordagem that the Joachowski arranged for the first film between the first film and the second film. Exactly. It's called Animatrix. What is the Animatrix, Paul? Basically, the Animatrix is... It's a juncture of nine curtas-metrics and animation. Each one with their own style. Some directly related to the films. Others, not for that. But one thing I guarantee you, all of them deserve the time. Basically, these curtas have made a kind of anticipation for the next film. that would be the same thing, that would be the same year, in the same year. In 2003. And basically, 2003 was the most expected ever, right? I just wanted to say... I don't know if you... Do you know where I saw the first curtas that passed in the cinema? That was the Final Flight of the Osiris. No. I went to the Dream Catcher, this film horrible. Ah! Yes, yes. Do Lawrence Kasdan. They passed the curtas before the film. But that place the most strange place was this? Well, it was what they decided. So, this is the Final Flight of the Osiris, which is a direct percola of the second film, and its existence to the digital animation film of the previous year, the Final Fantasy The Spirits Within. This is, perhaps, the most relevant of them all. Of course, I would like to talk here in two curtas, which work as part 1 and part 2, which are the second renaissance part 1 and part 2. They could very well be together and become a kind of medium-game. It was written and written by Mahiro Maeda, one of the most prominent names of the Japanese animation, and having the traditional animation style Japanese more vinged. So, it's animation. Narra aquilo that was just briefly mentioned in the first film, or, the Queda of Humanity and the Erguer of the Machines. This, for me, is a work notable. The only thing is, a level of history, but a level of aesthetic, I don't find any point between one and the other. I think the aesthetic that they used for the animation... The idea of the Animatrix was to arrange... I understand this. I understand this. the art of the others for doing anything. I agree with you. 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 That, in fact, that two of the Second Round & Sons are obligatory. I will tell you... Even because that one's seen in the stand. That one's seen! It's a fantastic thing! If you've had the opportunity to look forward.. Rememabile! Rememore! The Matrix Reloaded! que é uma espécie de império contra-ataca porque é uma história to be to be continued ou completed to be concluded foi filmado em simultâneo o segundo e o terceiro filme daí também por eles terem estreado no mesmo ano este filme custou agora 150 milhões de dólares faturou 742 milhões de dólares e é o filme mais lucrativo de sempre rated R para mim aos 18 que eu não percebo porquê Zion está em risco de ser descoberta pelas sentinelas Neo e os triplantes e o Neo continua o que é no Reeves feito de luzes de publicidade é o mar de natal o Mr. Anderson e os triplantes do Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar para ti, para mim é Canizar se quiseres dizer em português o nome dele é Nabucodonosor que é uma figura bíblica eu também sou connoçorro mas é de só ser terão de fazer tripas coração para que o agora viral a gente se mide e as 250 mil centímetros Nabucodonosor primeiro está aqui, fui ao Google continua muito bem podes continuar e as sentinelas não destruam o Zion duas pessoas faleceram a meio da rodagem e antes da rodagem que foi precisamente a Oracle a Oracle Gloria Foster e a cantora Aelia que teve um acidente de automóvel e que foi substituída por outra atriz eu tenho-te a dizer que quando este filme estreou aconteceu uma coisa que eu nunca vi em lado nenhum que foi ir ao cinema a ver sessões às 10 à meia-noite às 2 da manhã havia as 2 da manhã às 2 da manhã em Aveiro esgotadas estavam-me todas esgotadas eu lembro-me de ver à meia-noite mas às 2 da manhã não foi um fenómeno incrível o que se pode dizer em relação ao Reload eu tenho aquela sequência eu gosto do filme a sequência do Burly Brawl contra os agentes Smith que demorou 2 semanas a gravar acho que é uma sequência bem conseguida pelo menos a primeira parte dessa sequência está bastante as cenas de ação e de luta continua uma coisa mas depois entra ali um Neo CGI que eu vou continuar com o Neo é só mesmo para fazer pirraça contra ti quando nós vemos este Reload hoje em dia o filme mantém-se ele aguenta-se aguenta-se aos padrões de hoje em dia a nível de efeitos eu acho que não eu acho que o próprio mesmo o primeiro Matrix tornou-se o facto de eles andarem sempre vestidos com gabardinas e licras e óculos escuros desculpa o filme é um filme estilista e não é licra é latex ou cabal pronto ou que seja licra o certo é que vê-se bem que nunca assaltaste banchos o certo é que aquilo pois não isso é verdade isso nunca vi eu também não mas já filmei sequências de assaltos a bancos ah ok senti-se tentado assaltar bancos não mas a verdade é que se calhar aquilo em 99 era altamente fixe hoje é um bocadinho ridículo se pensares bem olha para estes gajos para aquela idade aquilo é um mundo ultra cool em 99 era cool em 2015 aquilo não é cool é cool não é cool pronto pode ser o meu espírito saudista mas eu ainda acho aquilo cool eu acho que sim eu acho que tu parás em 99 tu vais falar com um puto fala com um puto de 15 anos hoje e pergunta-lhe se aquilo é fixe não porque os putos agora têm outros ícones outros modelos então estás a chegar àquilo que eu disse não não eu estou a dizer é que o filme não está tão presente agora na memória dos putos já não é tão fixe já não é tão fixe a cena da autoestrada que é uma sequência de ação enormíssima e que foi construída de propósito para a sequência foi construída de propósito uma pista de aviões do exército nos Estados Unidos demorou 3 meses para ser filmada ou seja o tempo em que normalmente se fariam 2 ou 3 filmes juntos aqui fez-se uma sequência de ação que tem para aí 15 minutos ou o que seja a sensação que eu tenho que é que está um bocado de videojogo há vários níveis e vários bosses e tem que se ultrapassar vários bosses porque as sequências de pancadaria são sequências estanque e ele tem que andar a salvar todos tudo e todos é mesmo o super-homem e é over the top é completamente tornou-se over the top estávamos a falar em videojogo eu acho também engraçado este esforço que o Jachowski e a equipa toda fizeram ao lançar um jogo em simultâneo com o segundo filme chamado Enter the Matrix um videojogo que teve algo diferente habitualmente os videojogos que são lançados paralelamente a um filme o que é que acontece os gajos seguem mais ou menos a narrativa do filme o que é que aconteceu não foi isso foi escrita e até filmada uma grande parte da história com dois personagens secundários o Ghost e a Niobe deputada pela J.D. Pinkett Smith o nome do ator do gajo não me lembro já viste ela poderia ter contrassenado com o Will Smith pois exato eles estão presentes no filme e enquanto não estão à vista estão a viver a aventura deste jogo a ideia aqui era fazer sentir que o jogador estava realmente a fazer parte do desenrolado dos acontecimentos no filme e agora perguntas-me tu o jogo é alguma coisa de jeito? não eu sei que não é apesar de nunca ter jogado o jogo é muito medíocre há ainda aqui duas coisas a salientar em relação ao Reloaded que é a presença da muito sensual Persephone interpretada pela Monica Bellucci em Latex uma personagem perfeitamente irrelevante mas ok mas com uma presença muito presente e depois há uma coisa bastante interessante que é a conversa com o arquiteto Neo chega à fala com o arquiteto do programa The Matrix e o que é que ele aprende? ele aprende que ele já é o sétimo gajo a chegar lá a sexta versão ou é a sétima a sétima versão é uma delas a chegar lá e que basicamente não há nada a fazer quantas vezes é que tu já viste o Reloaded Paulo? não sei mas não foram muitas vezes umas três ou quatro vezes perguntámos isto mesmo ao nosso caríssimo Spoonboy na entrevista que se calhar não é tão fã quanto isso e ele já nos vai responder quantas vezes é que viu o filme e ainda conversámos sobre a revolução que este filme foi para a indústria cinematográfica australiana um bocado à semelhança do Mad Max ora vamos ouvir have you seen the sequels? no I haven't no I probably should have but I haven't no so you you are not you are not a fan of the Matrix no 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 I hate it no I just haven't got around to watching it did you know there's a reference to your character in Matrix Reloaded the second one did you know that? yes I heard yeah a few of my friends who've watched it have said that I'm referenced is it true that you came very close to be Harry Potter? yes it was yeah yeah when I was about 12 they were they did a massive global search for Harry Potter and they auditioned all over the world and they came to Australia and auditioned here and I got shortlisted and flown to the UK where it was me an American boy called Liam Aiken who was great and two British boys and I think I know one of them yeah actually no it wasn't one of them no Daniel Radcliffe came in later he was he was a late entry after the premiere of the Matrix you were 10 or 11 years old how was it in school? did the other kids made fun of you? did they call you Spoon Boy? yeah I got called Spoon Boy and Spoonie a lot throughout high school which was which was fine are you are you full-time actor or do you have other jobs? no no I'm still a full-time actor which is good I took a few years off to do to finish high school and to do my university degree and yeah I've really only ever been acting in my life which is which has been a really great job and I'm and I'm very lucky and I love it a lot did you get an Harley Davidson in the rap of the movie and a Harley Davidson like the motorcycle yeah the motorcycle where did you read that? because Keanu Reeves gave Harley Davidson to the stuntman who played the the burly brawl scene with him and since you said that he was a nice guy probably you you got an Harley Davidson but I see you didn't no I wish I did thanks a lot Keanu no he's very philanthropic like he gives a lot of he gives a lot of his money away and he's he's very good with giving gifts but no I did get a Harley Davidson I think that's not a problem for him he got a really nice deal with the Matrix trilogy he got a percentage of the gross profit so I think that was peanuts for him and how did that work for the cinema industry in Australia did it blossom or what yeah it was great it was really great we've got some amazing people in the film industry here we've got some incredible cinematographers and actors I mean like so many Australian actors are into Hollywood now just kind of acing it over there and I think after the Matrix a lot of people really set up and started taking notice of the Australian industry and from that there was a whole lot more work that came here I think yeah and it's great it's been a great opportunity to showcase Australians work in film tell us a little bit of your future projects maybe acting a sequel of the new Mad Max franchise or not is it in your perspective yeah look you never know anything could happen that'd be nice but I'm doing a lot of theater at the moment so I've just finished doing Into the Woods in Melbourne at the Melbourne Arts Centre there playing Jack and I did a tour of the Lincoln Centre's production of South Pacific I'm we start rehearsals tomorrow actually for a musical called Dogfight which is going to be really exciting and then I'm on to a huge project literally the day we close Dogfight I'm walking on stage for another show but at this stage it's kind of top secret but it should be really good and it's touring Australia as we speak so you have your hands full at the moment yeah there's quite a lot coming up which is always good I think that's it yeah that's a wrap thank you for being such a nice guy no thank you and for answering all of our questions our geek questions if you had to go to the forest place on earth you probably had to come to Portugal where we are so yeah yeah I think we're polar opposites opposites on the globe yeah isto é o que nós somos meus amigos somos um podcast à escala global exatamente mesmo com quantas horas de diferença nove horas nove horas de diferença não é bom e é verdade então posto isto somos nove meses mais tarde nasce o Revolutions a épica já tinha nascido não é mas para muitos a épica mas para muitos fãs frustrante conclusão da trilogia Zion é descoberto pelas centinelas e trava-se uma monumental batalha pela sobrevivência da humanidade onde vemos lutadores neozelandeses em montacargas da Ripley no aliens como é que tu sabes são neozelandeses? porque por causa das feições não não só eles têm tatuagens tribais ah ok que seja que seja também fazem o aka a gritar e essas coisas quanto às máquinas dentro dos robôs dentro de montacargas dentro de montacargas mas eu não sei se é só a mim mas faz-me lembrar completamente a Ripley no aliens ah sim os robôs sim completamente inspiradíssimo acho que não há sombra de dúvida exatamente achei piada o facto de eles lançarem as Revolutions numa iniciativa global única ou seja a estreia acontecia no mesmo dia e à mesma hora em todo o mundo em Portugal calhou ali entre as duas três da tarde por causa da pirataria estava em Leiria a estudar a tarde fomos ao início da tarde ver o filme eu com grande expectativa eu tenho de dizer que eu fui na sessão da meia-noite também em Leiria ver o filme então eu fui primeiro que tu que eu fui à estreia mundial pronto está bem pode ser eu fui ao antigo cinema Castelo Lopes por baixo da Zara não sei se foi que também foste ver o filme não não foi no cineteatro fui lá ver o filme Castelo Lopes tendo o cineteatro francamente foi onde havia uma das melhores salas de cinema do país foi agora é só para as patatas agora já não e então quem me acompanhou em meio do filme adormeceu a ver o Revolution a sério é verdade enfim mas a vida estudantil é muito é incrível é muito complicada mas eu acho que o Revolution é sem sombra de dúvidas o filme mais fraco da trilogia é um filme muito não acho que seja tão fraco como o 2 acho que eles tanto o Reloader e o Revolutions estão ali um bocadinho no mesmo nível eles elevaram a fasquia tão alto que nós estávamos à espera que houvesse uma conclusão que te revolucionasse a medo pois que te deixasse te deixes cair e que não fosse como a série Lost o Neo alia-se às máquinas para destruir o vírus que é o Agente Smith o Nemesis é pá mas a conclusão Agente Smith tudo o que os novos dois filmes tinham para oferecer estavam todos a oferta estava feita as surpresas estavam todas feitas no segundo filme visualmente em termos de efeitos estava tudo no segundo filme o terceiro filme acabou por ser uma batalha épica entre aspas na medida em que não surpreendeu eu gostaria de destacar o confronto entre o Agente Smith e o Neo que é tipo Dragon Ball sim que faz lembrar as lutas de Dragon Ball um filme live action de Dragon Ball entre o Sandoku e o Freezer está fixe mas tu pensa lá o gajo teve um Burly Brawl no segundo filme onde lutou contra 80 Agentes Smith olha lá o que era aquilo sim e depois chega aqui e luta só com um opa é pá foi a força da vida não sei o quê vem até mim e é pá é tudo ali resumido e é mano a mano eu percebo eu percebo a ideia mano a mano mas infelizmente para o espectador aquilo não deu a mesma coisa eu acho que aquilo era o ajuste de contas final que era necessário porque aquela luta aquele confronto final foi empolgado eu percebo a partir do segundo filme é lá está a expectativa é tipo os combates de boxe a expectativa não conclui quando os gajos vão lá assinar o contrato e pesam os gajos e não sei o quê metem-nos lado a lado e depois posam para a fotografia e há uns que começam quase ao murro ali na sessão da apresentação o segundo filme foi um bocadinho isso foi promover aquele combate final do Revolutions 427 milhões foi quando o filme faturou não foi tanto quanto o segundo pois não foi quase metade sim e assim se encerrou esta trilogia megalómana sim assim está feito que muito prometeu e pouco entregou pouco não mas não foi tudo aquilo que poderia ter sido poderia ter sido algo mais acho que enquanto no primeiro filme as ideias e as filosofias e as noções estão lá muito sólidas e ainda hoje é um filme que tem um alto poder de revisualização por si só funciona muito bem o segundo e o terceiro é pá parece que os gajos andaram a meter cenas à pasada e depois deixaram-nas lá percebes? olha uma ideia filosófica que é tão fixe vamos pôr lá aqui durante muitos anos acho que houve ali uma luta enquanto os filmes iam estreando sucessivamente entre a trilogia do Senhor dos Anéis e a trilogia Matrix qual das trilogias era a melhor trilogia e o Senhor dos Anéis deu uma coça ao Matrix acho que sim de longe pelo menos em termos de popularidade em termos de paixão do público se fosse avaliar pelo primeiro filme de ambas as trilogias eu julgaria Matrix melhor mas no seu todo na trilogia pronto acho que os dois filmes seguintes do Matrix padecem e esmurecem um bocadinho em relação à trilogia do Senhor dos Anéis pronto meus amigos obrigado por nos acompanharem nesta viagem a uma das trilogias mais importantes da nossa geração podcast podcast número 100 e assim fechamos continuem connosco nós prometemos que temos aí mais entrevistas a gente fixe gente que esteve lá que falou connosco exclusivo eu estive lá e que contracenaram com os grandes e falaram connosco aguardem meus amigos tchau tchau adeus e aí e aí e aí e aí